Essa aqui é a borboleta de São Lourenço, é férias de 2007, janeiro. Essa aqui é uma borboletinha mansinha, nunca vi um bichinho tão manso desse assim. Tá me dando bichinho, tá me dando bichinho, polimerizando, né? É. Meu bracinho. Olha só. Vem. 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 Que coisinha, né? Levar pra casa. Vai voar pra casa. Vai voar pra casa. Obrigado.